Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer pra vocês a resenha de um produto que eu tava querendo testar há muito tempo e eu não tinha tido a oportunidade. E olha, dependendo do jeito que você usa esse produto, ele vai ser reprovado. E se você tá chegando agora, se inscreva no canal, já deixa um like pra mim, um like amigo pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal e me segue nas minhas redes sociais. Gente, esse produto babadeiro é aquele produto de divá, de cinema, de ser estrela, de ser poderosa, sabe? Que como vocês viram no título, é a manteiga da Novex Meus Cachos de Cinema. Eu tava bem curiosa pra testar esse produto, eu nunca tinha usado manteiga no meu cabelo. E eu tinha meio que um receio, porque manteiga geralmente tem muito óleo na composição. Eu tinha medo de pesar, só que eu vi algumas blogueiras falando que era bom e eu falei, ah, eu tenho que experimentar, né? Como assim, gente? Eu tenho que trazer aqui pras minhas meninas, trazer pro meu cabelo, porque o meu cabelo merece um produto bom. O potinho dele é um potinho de 320ml. É como se fosse uma manteiga mesmo e a consistência é muito grossa, não cai de maneira nenhuma, tá vendo? E tem um cheirinho adocicado diferente, sabe? Bem marcante mesmo. A proposta do produto é aumentar a durabilidade dos cachos. Ela é indicada para cabelos cacheados, secos, oleosos, mistos e com química. Além de modelar e proteger e aumentar o brilho dos fios. E na sua fórmula contém óleo de coco, macadâmia e óleo de argã. Como vocês veem, a consistência é bem grossinha. E é super importante você aplicar o produto de diferentes formas, porque se eu tivesse me apegado na primeira forma que eu usei, na primeira finalização que eu fiz com esse produto, eu teria reprovado. Porque o meu cabelo ficou realmente pesado, ficou muito definido, só que ao mesmo tempo com o frizz, ela é liberada, tá? Esqueci de falar, é super liberada, tá bom? Quem é adepta low pool pode usar tranquilamente. Então, o meu cabelo tem uma reação meio estranha com ativadores de cacho e com produtos que contenham muito óleo. Eu não gostei, na primeira vez que eu usei, eu fiz uma fitagem normal, separei meu cabelo mecha por mecha e eu não gostei do resultado. A partir da segunda vez, eu usei na minha nova finalização. Vou deixar pra vocês aqui no card, se você ainda não viu. Vou deixar aqui pra vocês mostrando como que eu usei ela. Então, a minha dica pra usar essa manteiga, pra você que tem o cabelo parecido com o meu, ou cabelo tipo 2, é que você manere nessa mão aí, pegue pouco produto, espalhe no cabelo todo, pra não ficar com aquele aspecto pesado. Eu fiz fitagem, mecha-mecha não deu certo, meu cabelo ficou muito pesado. E uma dica legal também é usar nas pontas também, porque como contém muito óleo, como as pontas do cabelo resseca mais, apenas nas pontinhas, onde seria a aplicação de um óleo, você aplica ela pra deixar o cabelo bem hidratado. E eu gostei desse produto, pra fitagem não funciona, mas pra finalizar de uma forma mais leve, com pouco produto, o cabelo fica bastante definido, leve, com cheiro muito agradável. E olha, tô no meu day after, e meu cabelo tá bem leve, tá com frizz, porque... Vocês sabem, gente, toda vez eu falo que eu coloco o volume no meu cabelo e dá esses frizzes assim, ó. Muito definido, muito leve, ó. Muito leve. Então, não pesa o cabelo. Se você tem o cabelo parecido com o meu e tinha receio de usar, se joga nesse produto. E como fala na embalagem, você é a estrela e você vai brilhar com seus cachos definidos, brilhosos e lindos, cheirosos, tá bom? Então o vídeo de hoje era esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece, dá aquele like legal pra mim. Se é novo por aqui, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de produto, ou se pesa no seu cabelo, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijos, beijos, tchau!